Banco de Horas, na nossa próxima janela, vamos observar o que é que nós temos aqui no DER. Ponto Banco de Horas, realiza o controle do Banco de Horas do funcionário, nós vamos ter a data de trabalho, a quantidade em horas, aqui tem um exemplo, e a situação, se não foi utilizado, se foi utilizado, se foi utilizado parcialmente, tá? Lembrando que se em parâmetros, onde é que estão os parâmetros? Eu tenho aqui o tratamento para horas a mais, se for banco de horas, então automaticamente o sistema deve inserir as horas extras ali naquele meu cadastro, tá? O que é que eu faço então no lado do servidor? Mesmo esquema, né? Ponto Banco de Horas, deixa eu ver onde é que ele está aqui, ó, ponto Banco Horas, DTO e HBM, na interface Banco Horas, declaro os métodos, na classe de serviço, Banco Horas, implemento, utilizando o DAO genérico. Feito isso, no cliente, crio o ViewModel, né, o ViewModel para ele, ponto Banco Horas, sem nenhuma novidade, e a janela é formada por três partes, né, ponto Banco Horas principal, lista e ponto Banco Horas. Vamos executar. Banco de Horas, eu já tenho aqui, olha, esse do colaborador, né, veja que tem uma pesquisa também aqui, tá, então o esquema da pesquisa, o mesmo que nós vimos para o abono, a data de trabalho, a quantidade e a situação aí, ó, não utilizado, né, aí tem utilizado e utilizado parcialmente. E aqui tem um detalhe interessante, né, vai ficar um exercício aí para você, tá, porque o Banco de Horas, ele tem um Banco de Horas utilização, ele tem essa janelinha filha aí, tá, e quando o usuário, ele for utilizando o Banco de Horas dele, né, ele ficou, por exemplo, saiu meia hora mais cedo, ele tinha cadastrado quatro horas no Banco de Horas, isso foi descontado do Banco de Horas, então eu tenho que marcar aqui no Banco de Horas, se aquele registro foi utilizado totalmente ou parcialmente, e a quantidade que foi utilizado aqui embaixo, então eu vou fazendo esse controle de utilização, tá, o que é que você vai fazer então? Você vai converter essa janela em uma janela mestre detalhe, ok? Você vai fazer aqui o controle de utilização, né, sendo que esse controle de utilização aqui, a gente pode deixar sendo feito de forma manual nessa janela, no entanto, a aplicação, ela também tem que realizar esse controle e ir adicionando aqui automaticamente, né, os registros filhos, de acordo com a utilização que o usuário fez do Banco de Horas, tá? A princípio, o exercício é você transformar essa tabela, essa janela aqui, numa janela mestre detalhe, e aí, eu já vou lembrar de um outro exercício, lá em ponto abono, né, tinha esquecido de falar, que o ponto abono, ele também tem um ponto abono utilização, né, onde você vai realizando aí o controle de utilização lá, deixa eu voltar aqui em ponto abono, quando você observa aqui que tem dois utilizados e o saldo é três, esses dois foram utilizados quando? Daí você vai ter uma grid aqui embaixo, informando os dois registros, a data de utilização desses dois abonos, isso é armazenado aqui nessa janelinha, olha, ponto abono utilização, nessa tabela, ponto abono utilização, então tem esse exercício aí, né, tanto na ponto abono, quanto na ponto banco de horas, você vai converter essas duas janelas para mestre detalhe, ok?